Ela já não gosta mais de mim, mas eu gosto dela mesmo assim. Que pena, que pena, ela já não é uma pequena. Que pena, que pena, mas não é fácil recuperar um grande amor perdido. Pois a vida continua, pois a vida continua. Eu não vou ficar sozinho no meio, no meio da rua. Esperando que alguém me dê a mão, me dê a mão. Que pena, que pena, que pena, que pena. Que pena, que pena.